Uma ação do Exército em todo o território nacional para fiscalizar a produção e o transporte de mais de 400 produtos controlados, como armas, munições e blindagens. É a Operação Rastilho. Essas ações estão sendo realizadas simultaneamente em três estados. Além do Exército, participam vários outros órgãos de segurança que a gente se envolveram. O Ministério Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, o IBAMA, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Arquicultura, os fiscos estaduais. A ideia é reprimir a ação de criminosos que possam usar explosivos para cometer crimes. Aqui no Brasil, o Exército é o responsável pelo controle dos explosivos, das armas de fogo e dos produtos químicos. São cerca de 300 postos de fiscalização no país. O diretor de fiscalização de produtos controlados pelo Exército, o general de Brigada, Ivan Neiva Filho, explica como está sendo a logística das ações em todo o país. Nós verificamos nas indústrias, verificamos nos depósitos, verificamos nas estradas o tráfego desse material para checarmos se quem está trafegando com esse material está coberto pela legislação, está fazendo da maneira correta, as quantidades, a documentação, os controles estão corretos. É isso que nós vamos fazer. Essa operação, na verdade, todas essas operações, na verdade, elas são antecedidas por um planejamento muito rigoroso, atividade de inteligência, atividade de planejamento muito rigoroso, que mostra, após uma análise de risco, aonde nós temos que focar o esforço, aonde o esforço principal tem que ser feito, ela é precedida também, e eu considero fundamental, como parte desse processo, por capacitação desses órgãos para participar dessas operações, então a capacitação dos nossos militares, que originariamente não foram preparados para cumprir essa missão, eles são capacitados, preparados, treinados para cumprir essa missão, e essas agências que trabalham conosco também.